Vai Quando casamos, juramos, amor foi pra vida inteira Vida inteira Agora você vem dizer que está em cima do muro Não entenda esse seu louco amor que muda no segundo Como pode um amor tão bonito Ficar tão vagabundo Agora você vem dizer que está em cima do muro Não entenda esse seu louco amor que muda no segundo Como pode um amor tão bonito Ficar tão vagabundo Para Senão você vai me perder de vez E todo aquele amor que um dia a gente fez Vai embora Como folha seca do ar Chega Tô cheio dessa sua indecisão Se não me quer não brinca com meu coração Apaixonado Só querendo amar E vai cantar com a gente Para o nosso pai Josué Agora você vem dizer que está em cima do muro Não entenda esse seu louco amor que muda no segundo Como pode um amor tão bonito Como pode um amor tão bonito Ficar tão vagabundo Para Para Senão você vai me perder de vez E todo aquele amor E todo aquele amor que um dia a gente fez Vai embora Como folha seca do ar Como folha seca do ar E todo aquele amor que um dia a gente fez E todo aquele amor que um dia a gente fez E todo aquele amor que um dia a gente fez E todo aquele amor que um dia a gente fez E todo aquele amor que um dia a gente fez